Música Quem é que não gosta de ser bem atendido? Primar pela qualidade e excelência no acolhimento ao público que passa pela Assembleia Legislativa é um propósito para as autoridades da Casa. Com esse objetivo, foi aberto na manhã desta segunda-feira na Escola do Legislativo o curso Atendimento Eficiente, que vai aprimorar a recepção dos servidores da Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, prestado à comunidade. Preparar os servidores, estagiários, toda a equipe para receber melhor, tanto os servidores quanto a comunidade, foi pensado em conjunto a Diretoria de Saúde usando os recursos da Escola do Legislativo, da área de capacitação para poder melhorar essa qualidade no atendimento. A professora do curso de Atendimento Eficiente explica como o curso programático vai ser aplicado aos servidores da sessão. Nós vamos passar as premissas básicas do bom atendimento, mas trabalhar no formato de oficina. A gente vai trabalhar com práticas, dinâmicas de grupo, porque todas as questões relacionadas à excelência no atendimento, elas já são amplamente divulgadas. Dessa forma, busca da uniformizada e padronizada, mas de uma forma mais lúgica, não só naquele formato de palestra. Para a servidoria EDA, um bom atendimento faz toda a diferença no resultado final do acolhimento ao público. Bom atendimento deve acontecer em qualquer área da nossa vida, tanto no comércio como no departamento médico, porque é bom a gente ser bem atendido em qualquer lugar.